filha da puta tu viu velho tu viu que ele falou falou que tu é duper faz dupe no rp em te acusando aí ó é hack ainda falou que tu é hack não deixava não eu xingava a mãe xingava a mãe juro por deus tô falando nada falei alguma mentira sei que disse empregar pai eu sou da paz cara inclusive eu tô recebendo recado várias minas aqui no asap vamos ver deixa eu ver quem é agora hugo é o ritmo é o ritmo é uma mina é uma mina olha já tá chamando o ritmo de viado ó a gente não tá nem aqui fazer defender cara que ele é viado aí eu tô perto de casa não estava mesmo vou lá agora não vão me matar o asaptei coibinho aqui na minha mãe vou te ajudar com uma caminhada e aí oi Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.